Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha eu aqui, gente. Vou falar agora um assunto que tem sido altamente palpitante, digamos assim, que é um assunto que vem e volta, mas em especial, vou fazer uma análise aqui sobre este assunto, trazendo uma nova informação. O assunto é sobre carreira de Estado e nível superior para o INSS. Isto é, a transformação das carreiras, daquelas carreiras iniciais técnico e os demais técnico, principalmente técnico, que por enquanto exige só nível médio, nível médio, a transformação de carreiras de Estado para isso, para técnico também, para essa carreira, exigindo-se num futuro próximo, como é que está isso, que o técnico tenha que ter nível superior. É isso que eu vou tratar este vídeo com notícias mais recentes, para você ficar por dentro e saber como é que funciona o concurso público, o, como eu chamo, o intestino do concurso público. Valeu? Muito bem, muito bem. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio. Se você de fato precisa e quer passar em concurso público, tem que ver aqui a descrição deste vídeo. Eu tenho muita coisa legal, inclusive material grátis para você clicar e levar para casa e estudar. Não é só jogar no seu computador, não. É estudar. Tá bom? Dê like e comente se é importante, se é importante. Já somos uma pequena cidade aqui de likes e comentários. E também, claro, já deixe seu like e também, claro, inscreva-se no nosso canal. E se puder, seja membro do canal. Tem um botão aqui embaixo, muito legal. Eu tenho muitos prêmios, muitos serviços para os membros do nosso canal. Legal? Ah, é importante também, ó. Me coloque aí para pelo menos cinco pessoas. Vamos propagar isso aqui, porque essa mensagem é bastante interessante. Me coloque nas suas redes também. Valeu? Vamos lá então agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Olha só, gente. Numa recente reunião que aconteceu na Fenaspes. De novo, Fenaspes, o nome é Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência e Assistência Social. Isto é, eu chamo de Fenaspes como sindicato do INSS, dos trabalhadores do INSS. Pois é, numa reunião agora em maio, eles falaram sobre várias coisas. Mas o que me chamou a atenção, dentre tantas coisas que foram ditas ali, que foram colocadas ali, é o seguinte, é um item lá da reunião deles, número 7, que diz carreira de estado e nível superior. Vou ler aqui a notícia, que está no site da Fenaspes, e vou deixar até o link para você dar uma olhada melhor. E diz o seguinte, e vamos reagindo, vamos traduzindo. Dizem eles aqui, o INSS informou que está concluindo uma nova nota técnica quanto à questão da carreira de estado e nível superior. Nota técnica é o que antecede a tomada de decisão. Então, os setores, no caso do INSS, setores próprios, composto de gente que estuda a matéria, prepara uma nota técnica, prepara um, não é exatamente um parecer, parecer é outra coisa, mas prepara uma investigação sobre o caso para levar a autoridade para que ela consiga, depois com um parecer também, né, sobre a juridicidade da coisa, sobre o fato, se muda ou não muda. Legal? Então, o INSS, eles dizem, dizem que está concluindo uma nova nota técnica quanto à questão da carreira de estado e nível superior. Vamos explicar aqui. Foi informado que está em estudo a possibilidade, anote bem aí, ó, de transformação da carreira do seguro social. Então, imagine a carreira do seguro social no INSS, é composta por técnicos, analistas e ainda trabalhadores com nível intermediário. Então, a ideia é fazer essas três aqui, técnico, analista e os demais trabalhadores de nível intermediário, transformar tudo isso em uma carreira única, 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 única. Presta atenção, gente, porque é importante para você, está entendendo? Transformar tudo isso em uma carreira única de nível superior, quer dizer, tem que ter, daí sim, nível superior. Claro que nós vamos ter que ter modificação na lei que organiza essas carreiras, mas isso não é tão complicado de passar no Congresso Nacional. Pois bem, a ideia é transformar numa carreira única de nível superior com a opção de mudança de carreira pelos servidores. Então, é uma carreira só e o servidor que está nessa carreira vai optando por mudar, como se fosse um escalonamento, né, como se fosse uma progressão. Ah, vai melhorando conforme o tempo e vai melhorando, inclusive, salarialmente. Pois bem, voltando aqui. Também foi informado que o INSS possui em torno de 1.500 servidores que não possuem nível superior. Então, hoje nós teríamos aqui 1.500 servidores que não têm nível superior, só o nível médio ou o intermediário, como eles falam aqui. Pois bem, e também foi informado, está aqui na notícia, que o Instituto INSS avalia disponibilizar novas bolsas de estudos para esses servidores. Hum, o que seria? Essas pessoas que não têm nível superior seriam, aspas, ajudadas pelo INSS para conseguirem fazer o seu curso superior, o seu curso de nível superior. A FENASPES, que é o sindicato aqui, solicitou acesso à nota técnica que será enviada ao Ministério da Previdência Social. É, gente, aqui da notícia, deixa eu ver se temos mais alguma coisa para a gente debater aqui. Aqui, aqui é importante o seguinte, ó, aqui salta, me salta aos olhos, me saltam aos olhos duas coisas. A primeira grande coisa é a transformação dessa carreira, como a FENASPES já está chamando, né, carreira do seguro social, numa única carreira só. Então, você não teria mais essa diferenciação de cargos, pelo menos eu entendo assim, que eles estão querendo dizer. Mas aqui seria o caso do seguinte, ó, presta atenção aí, você precisa entender isso, prazo, pro seu benefício futuro aí. Essa carreira do seguro social seria transformada em carreira de Estado. O que quer dizer isso? É porque numa eventual, e veja, gente, eu até devo trazer notícias esses dias aí, sobre a reforma administrativa, que não está tão parada assim, é, numa eventual modificação, é, nessa reforma administrativa, que ainda está em trâmite, embora o governo não queira, né, mas ela está em trâmite. E você sabe que em política tudo é possível acontecer, inclusive nada. Mas está em trâmite. Então, nessa alteração das carreiras dos servidores públicos, haveria a necessidade de você pegar alguns funcionários, ou alguns cargos, né, e transformá-los no que a gente denomina de, entre aspas, carreira de Estado. E os demais, os demais funcionários, ficariam normal como carreira de servidor público normal. Porque aqui é que está o negócio. Nas carreiras de Estado, então, esse grupo, que seria, entre aspas, mais beneficiado, você teria uma série de garantias, como as atuais, estabilidade, salários acima da média, de mercado, e uma série de coisas. Então, a Fenaspes tem interesse em transformar a carreira dos seus associados do INSS, óbvio, em carreira de Estado para protegê-los. Claro, e está certa, ela vive disso, vive dessa transformação, né. Por outro lado, diz a Fenaspes, a carreira de Estado, beneficiando os servidores públicos que entrarão dela, também terão, por outro lado, um outro benefício para o Estado brasileiro. Porque aí nós teríamos, na carreira de Estado, pessoas altamente, entre aspas, engajadas no serviço público. Entendeu, então, por que carreira de Estado? Então, o Fenaspes defende isso com unhas e dentes. Que as carreiras do INSS, juntadas daí num só, chama-se carreira de seguro social, fosse transformado, nessa, aspas, reforma que está andando aí, em carreira de Estado. Para que isso possa também ajudar e acontecer, elevaríamos os cargos que hoje não exigem nível superior, elevaríamos uma exigência, elevaríamos que esses cargos teriam que ter nível superior, depois para frente, lá, claro, com uma alteração legislativa. É isso, é esse o imbróglio, aí que está. Então, o supra-sumo desse vídeo é que, está em curso, você percebe, você percebe, a transformação de todos os cargos do INSS em nível superior. Tanto é que o INSS, você, escutou bem, pretende, segundo dados aqui, ajudar os servidores atuais que não têm nível superior a ter, a estudar. Por quê? Porque no futuro, não sei quando, mas pode ser que seja logo, sejam transformados para os próximos concursos, as carreiras. Daí, a exigência será nível superior. E nível superior, que eu digo aqui, é qualquer nível superior. Por isso, a minha ideia para você, continue estudando, continue reforçando o seu conhecimento, a sua intelectualidade, para ter um diploma de nível superior, para que, a hora que vier essa exigência, e os concursos públicos estão começando a fazer isso, nós temos legislação sobre isso, que está alterando, né? Eu trago notícias aqui direto, todos os dias, sobre isso. Aí, quando vier essa transformação, você estará preparado, preparada. Legal? Então, essa é a notícia, fique de olho, gente, fique esperto, as coisas estão se modificando. Eu trouxe mais uma notícia que comprova essa modificação. Aí, né, então planeje-se e transforme a sua carreira também, que hoje de nível médio, transforme de nível superior, invista um pouquinho de dinheiro. Hoje é tão fácil estudar, ainda mais na modalidade online. Então, fique de olho e mexa-se. Valeu? Obrigado por ter ficado. Mas você ficou comigo até o final? Anote aí, escreva aí para mim. E obrigado por ter ficado comigo até o final. Deixe seu like, seu comentário. Gente, me coloque aí para pelo menos cinco pessoas, né, o meu vídeo aí, para que elas consigam também assistir. Obrigado por ter me propagandeado por aí. Inscreva-se no nosso canal e seja membro. É isso. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.